Mary, se você tivesse que pedir só um desejo pra um gênio da lâmpada, o que você pediria? Um só, mas não são três? Não, um desejo tá bom. Tá mudando as regras já. Pediria outros desejos? Não, outros desejos não vale. A primeira regra pra pedir um desejo pro gênio é que não vale pedir outro desejo. Então eu vou pedir outro gênio pra pedir outros desejos. Mas você tá de sacanagem com o gênio, né? Não, ué. Você acha que o gênio vai aceitar esse pedido? É lógico, eu tô pedindo, ele tem que obedecer. Tá bom, então tem um gênio aqui dentro dessa garrafa, vamos ver se ele vai aceitar esses pedidos loucos. Pode abrir. É todo seu, Mary. Ai, tô com medo. Abre esse negócio. Vamos ver se o gênio vai aceitar o seu pedido. Cadê o gênio, Berê? Você não fez o pedido pra ele? Ai, Mariana. Você não falou que tinha que fazer o pedido. Bom, agora eu vou voltar no passado pra explicar como o gênio foi feito. Porque a Mari deixou o gênio ir embora e não fez o pedido. E farruma outro gênio pra mim, né? Não, agora já foi. Vai ter que assistir o vídeo no Manual do Mundo pra descobrir como fazer o gênio. Então, aqui sou eu, no passado, e eu vou colocar o gênio dentro da garrafa. E o primeiro segredo é colocar óculos de proteção e luvas, porque eu vou mexer com alguns produtos químicos que podem irritar um pouco a pele. Também por isso, esse aqui é um experimento muito legal de ver no vídeo, mas não é pra fazer em casa. Fechou? E quais são os ingredientes pra essa receita de gênio na garrafa? O primeiro e principal deles é o peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada. Mas a água oxigenada que a gente compra na farmácia costuma ter 10, 20 ou 30 volumes. Essa aqui tem 200 volumes. Isso significa que essa água oxigenada aqui pode liberar até 20 vezes mais oxigênio do que a que a gente compra na farmácia. E o segundo ingrediente é o permanganato de potássio, que também costuma ser vendido na farmácia em umas pílulas bem pequenininhas pra tratar de doença de pele. A primeira coisa que eu vou fazer é separar 150 mililitros da água oxigenada e jogar dentro do garrafão. Depois eu vou colocar mais 100 mililitros de água, que é pra essa reação química não ficar muito forte, se não ficar perigoso. Aí eu vou pegar um saquinho de chá, tirar o chá de dentro do saquinho e colocar uma colherzinha de permanganato de potássio. E vou amarrar bem pra isso aqui ficar seguro. Aí eu vou colocar dentro da garrafa, fechar com a tampa e cortar o fiozinho que sobrou pra fora. A nossa semente de gênio foi plantada e você deve imaginar o que acontece na hora em que alguém abre isso aqui. O sachêzinho com permanganato de potássio vai cair na água oxigenada e vai acontecer uma reação química. E um dos produtos dessa reação química é o gás oxigênio, esse gás imprescindível pra nossa respiração. E na hora em que o oxigênio começar a ser liberado, ele vai levar muita gotícula de água junto. E são essas micro gotículas de água que vão formar aquela fumaceira, que vão formar o gênio que sai da garrafa. Mas falando assim da reação, não é tão legal. Vamos ver ela acontecer fora da garrafa pra ter uma ideia. Mais reações espalhafatosas como essa aqui, que você encontra na nossa série especial Superquímica. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu joinha aqui embaixo. Tá quente a garrafa, né? Tá, tá bem quente. E subiu um cheiro de hospital aqui. Cheiro de hospital porque é água oxigenada, né Mary? A garrafa tá quente porque aconteceu uma reação química exotérmica, que libera calor. Por isso ficou bem quente. Quente. Vamos deixar aqui embaixo, viu que sugestões? Deste lado, o tornado de fogo. E do outro, o tornado de fogo colorido, não é um tornado de fogo qualquer. Simples tornado de fogo. Afinal, aqui é Superquímica. É, aqui tem que ser um tornado de fogo um pouco mais incrementado. E do outro lado, o pó congelante. Um pó que quando você mistura um pedaço com o outro, ele pode baixar a temperatura até em 40 graus.